A Câmara de Cubatão está integrada à campanha do Agasalho 2017, numa parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Cubatão. Algumas caixas de papelão contendo o logotipo da campanha estão colocadas em pontos de fácil acesso na Câmara, para as pessoas que queiram contribuir com roupas novas e usadas, em bom estado ou cobertor. A diretora da Câmara Municipal de Cubatão, doutora Vanessa Mesquita Toledo, fala da importância da Câmara Municipal ajudar as pessoas mais necessitadas. É uma importância muito grande, a Câmara Municipal está acampando junto com o Fundo Social de Solidariedade, a pedido da presidente do fundo, a campanha de arrecadação de agasalhos. Então eu peço para todas as pessoas, munícipes, cidadãos, que tenham a oportunidade de poder dar ao próximo um agasalho, que venham contribuir com a sua ajuda e nós estamos arrecadando em dois postos, em duas caixas, uma no Salão Afonso Schmidt e a outra na entrada logo do anfiteatro no térreo da Casa de Leis. Estamos todos aguardando a sua colaboração.